Acompanhar Dada a partida para esse quarto páreo Atrasou-se Faceira Forme Com isso aproveitou-se aqui por fora Jota Dest Na briga pela primeira colocação lá por dentro Que briga Daring E aqui por fora Jota Dest Que briga Daring Vem firme para a vitória Que briga Daring Que briga Daring Foi a vitoriosa E aqui por fora